Restinho de domingo e eu tô como? Vou fazer frango, ali que eu já limpei, fiz limão. Aqui eu tô cozinhando feijão. Quem tem essa panela aqui, ela pinga água até pegar pressão. Parou de pegar pressão, ela não pinga mais. E essa panela aqui não aguenta pressão muito forte. Eu vou até colocar um timer aqui. Se você cozinhar feijão, por exemplo, no turbo com ela, ela vai explodir. Porque ela espirra pra tudo e contra o lado. Eu vejo muita gente reclamando, mas eu também não vejo gente explicando, sabe? Aqui eu tô cozinhando canjica, pra poder fazer. Depois que eu limpei tudo, limpei tudo. Até aqui eu limpei, olha o brilho. Olha só o brilho. Fala nada. Vocês acreditam que eu fui fazer um negócio aqui? Fiz aquele alho e tive que fazer de novo? Sabe por quê? Joguei erva doce, em vez de jogar pimenta com a prensa. Eu vou te contar, bom. Falo nada, né? Clica na opção de refogar no nível alto, que aí vai mais rápido. Ali eu pus uns quatro... Uns quatro dentes de alho e pimenta calabrisa, né? Aí eu vou botar um tabletão de caldo de galinha pra um quilo de peito de frango. Enquanto a canjica acabou de cozinhar agora, né? Vai perder pressão. Aí eu botei o arroz pra fazer, mas o alho começou a querer sair do ponto. Eu não vou trocar porque tem valor. Hoje vai comer assim, porque nada também é perfeito. Eu vou dourar o amendoim. Essa panela que a minha irmã me deu, que eu amo. Amo, amo, amo. Ela é perfeita. O feijão também acabou. Aqui ainda está pra perder a pressão, né? E assim vai indo. Olha! Sabe o que é isso? Mostarda picada fininha no processador. Eu amo! Aqui está a nossa galinha secando a água. Aqui está o nosso alho já esfriado pra botar o feijão. Aqui está o arroz chegando no lugar. E o amendoim, que eu vou aumentar o tempo dele e vou colocar na potência 2. E vou refagar o feijão. E a janta ficou pronta e a minha canjica também, ó. O amendoim, eu acho que começou a querer passar um pouco do ponto, mas está bom, né? Nada perfeito. Mostarda, arroz, feijão cozido, ó. E galinha, peito de galinha. Nem coração, é peito de galinha. Vamos jantar? Vamos! Depois eu volto com a canjica. Eu sempre compro aquele verde azul. Mas eu comprei esse daqui floral. E eu estou gostando do cheiro dele. O bom é que ele tem a mesma composição do detergente, mas a essência, né? Aí assim, é top. O cheiro também é bom. Agora vamos continuar, né? Vou bater um pouco desse amendoim, o liquidificador, com a canjica, leite, uma lata de leite condensado e açúcar. E vou voltar com fogo aqui para ferver, né? E assim vai indo. E a bagunça está indo também. Agora que terminou de ferver, ó. Eu bati o caldinho dela com leite, amendoim, do jeito que a mãe fazia sozinha. Depois a gente põe um pouquinho de amendoim, assim, puro, ó. Por cima, ó. Está no perfume, ó. Vamos comer? Aí a canjica ficou pronta, ó. Depois que ferveu, eu já pus ela nas duas vasilhas. Que assim que esfriar, eu vou botar na geladeira para nós comendo devagar. Nossa, mas está bom. Bom demais. Joguei o lixo fora. Eu fui obrigada a dividir a canjica em duas panelas, porque eu coloquei tudo numa só. Aí, se eu deixasse nela, ia transbordar. A anta aqui não percebeu isso. Aí, ó, desce, a máquina toma. Aí eu vou subir agora, são oito horas, o avião fantástico. E mais tarde eu vou descer para me comer um pouquinho, porque eu já rapei a panela, né? Mas vai dar aquela vantagem de comer doce logo. Nossa, olha a cor desse cabelo. É, e eu vou querer comer. Mas ficou tão boa, tão boa, que nem sei, né? Ai, ai. E as máquinas estão ali, ó. Ligada. As duas. E a cozinheira, não dá para o dinheiro que eu queria deixar, hein? Mas amanhã eu já termino a parte do ovo, porque eu precisei de dar uma faxina. Ela é boa ali. Sempre sim, em cima da pia, bancada, tem que estar, né? Aí quando eu tinha aquela lava-louça ali em cima, ali, ai. Ela acabava comigo. Acabava mesmo. Mas eu não tinha espaço para pôr, né? Então, eu ponho aonde dava. Mas não me arrependo. Porque foi através dela que me deu força para me poder convencer o processo de fazer a instalação ali embaixo. E ainda é comprar a segunda, né? Então, acho que a todo serviço. Então, assim, estou satisfeitíssima. Oi, gente. Bom dia. Aqui está fazendo frio. Eu já levantei. E aí é o seguinte. Daqui a pouco eu já vou esquentar a comida do almoço, né? Hoje o almoço tem que sair, ó, senhora. E eu vou botar as máquinas para fazer a limpeza de tambor. Porque já chegou a hora, né? Aí eu vou mostrar para vocês como eu faço. Nossa, a canjica ficou tão boa. Tão boa. Olha quem está na minha mão. Olha quem está na minha mão. Que coisa linda. Ó, essa daí é a filha da Baby. Essa aí é a Sara... Não, é a Sara Shiva. Ai, que linda. Dá vontade de abraçar todos. Eles gostam de ficar no colo com a gente, tá vendo? Eu estou amando criar porquinho da Índia. Amando. Ó, bichinho gostoso de criar. Eles amam eu e eu amo eles também. Credo. Sempre quando eu vou higienizar minhas lavadoras frontais ao lavo e seca, eu uso três colheres de hipercarbonato. No amaciante eu ponho vinagre. E eu não uso ciclo de limpeza de tambor. Eu uso ciclo de limpeza de tambor para finalizar no final. Eu ponho no maior ciclo que a máquina tem. Que no caso aqui é o algodão. 60 graus. Essa centrifugação eu deixo a 400. Pré-lavagem, enxágua e extra, molho. E doplei. Para ela aproveitar o máximo de tempo para poder limpar bem os resíduos do próprio sabão em pó, sabão líquido, amaciante e a sujeira das roupas, né? Porque tudo gera resíduo. E aqui também, ó. Duas colheres de sopa de hipercarbonato e vinagre no amaciante. E a mesma coisa. No caso da LG, é o algodão mais, né? Que é o algodão mais sujitado. Aí aqui... Aqui eu vou até fazer um negócio aqui que eu pulei aqui, ó. Que eu vou voltar. Que é a questão da pré-lavagem, porque não precisa. Ó. Aqui e aqui. E aqui eu vou dar um vapor. E vou dar 60 graus, 400 e um enxágue extra. Para ela ficar tempão batendo mesmo. Aí no final é que eu faço o ciclo de limpeza de tambor. Que aí eu sei que ela vai ficar um bom tempo batendo, limpando os resíduos internos do próprio bojo dela. E eu acredito que se vocês fizerem isso, vocês vão ter uma máquina conservada por muitos anos. Porque eu acho que essas máquinas aí, se que apagamos para poder ficar desmontando, fazer limpeza... Eu concordo muito com o Fernando Fala. Que ele é muito cuidadoso com as máquinas dele. É... Por mais que o cara seja formado e tudo, é... A máquina não vai ficar igual... Máquina de vez de fábrica e tudo montada lá. Então assim, é... Eu procuro fazer a minha parte para ela durar, né? Ali vai dar 2 horas e 49. E aqui vai dar... 3 de 26. Lembrando que eu desativei a pré-lavagem das duas, tá? Não precisa. Porque se deixar pré-lavagem é besteira. Eu não aguento essas sujeirinhas que dá. Misericórdia. Falam nada, né? E essas aqui são as roupas que eu lavei ontem e antes de ontem. Que eu tenho que guardar, né? Eu vou até descer esse aqui lá para baixo, que isso aqui pertence à cozinha. Ai, mas eu amo as minhas maquininhas. São maravilhoso. Misericórdia. Misericórdia. Aí é assim. A gente põe lá para fazer a lavagem no maior ciclo da máquina, com percarbonato. Sempre a lavagem. E quando ela for chegar na parte do enxágue, a gente põe o vinagre para poder terminar de limpar o óxido, ou qualquer coisa que tiver no inox do tambor, né? Mas ainda não acabou por aí. Na hora que ela acabar, é que eu vou fazer a limpeza de tambor. Que aí ela termina de limpar por completo o tambor dela. Eu acho que isso ajuda a conservar bem, né? É uma coisa que eu descobri. Mas a máquina é de cada um. Cada um descobre o que e faz o que acha que é melhor. Ó! Só tem percarbonato. Olha lá a espuma que está dando. Por quê? Tem algum excesso de resíduo lá dentro. Entendeu? Porque o percarbonato em si não dá essas funilhas assim. Então, a gente tem que cuidar do que a gente tem e fazer por onde. Depender de mim, é só usar essa máquina até acabar. Ver se eu consigo ver alguma coisa da LG. Da LG eu não consigo ver muita coisa, não. Ver se como ligar o flash, né? Deixa eu ver se tem. Mas também ela está na etapa de vapor. Aí é assim mesmo. Que ela não dá esse supercarbonato ainda, está vendo? Eu ponho para poder fazer. É porque aí amolece os negócios tudo. Nossa, tirei um cochilo. Nem vi as máquinas terminar. Mas agora que entra a parte final. Agora que eu vou assinar a limpeza do tambor. Saiu bastante resíduo. Sujeira, hein? Credo. Oh. Limpeza de tambor. Ai, ai. Fala nada, né? Tomar um café, porque eu também sou filho de Deus. Mereço. E depois volto de novo. A máquina da LG acabou. Ali dentro já está bem limpinho. Aqui também está bem limpinho, ó. A borracha. Aqui está até com cheirinho bom de limpeza. O vidro da porta. Ai eu desliguei e já fechei o registro. Por que desligar? Porque são placas muito sensíveis. Se der algum problema aí na energia elétrica, não corre o risco de queimar ela. Aí agora eu estou esvaziando a aguinha do filtro para lavar o filtro lá embaixo. E o dispenser, assim, lavou roupa, pega, lava ele e deixa ele secando. E eu sempre deixo assim e aqui aberto. Para não correr risco de morfar e não juntar micro-organismos. Maquininhas prontas. Eu sempre uso isso daqui. Que era de um vaso do Francisco para tirar a água das máquinas e dar super certo. Aí aqui eu gelavei o dispenser e botei essa toalha em cima do vidro para absorver bem a água. Está vendo? Porque quando for pôr sabão em pó, aqui tem que estar completamente sequinho. E isso evita sujar resíduo aqui para poder estragar a máquina, né? Porque não adianta. Esse tipo de máquina aqui tem que ter cuidado. É muito boa, é reforçada. Mas se não tiver zelo, ela vai se embora rápido. Aí eu vou deixar secando aqui, ó. Aqui também eu lavei. Lavei o filtro, que apesar de que não tinha sujeira. Porque assim, também eu olho muito a questão da roupa antes de botar na máquina. E por dentro está assim. Aí eu também vou deixar ali aberto. Para secar bem sequinho até amanhã. Deixar 24 horas. Aqui também, ó. Está vendo? Borracha completamente lisinha, boa. Essas máquinas têm que fazer limpeza nelas. Senão elas acabam estragando. Ali, ó. Ainda ficou uns negocinhos para trás ainda. Mas aí eu vou tirar. É... Acho que aqui foi na hora que eu fui coisar. Ah, não. Isso aqui, né? Eu achei que era... É tipo um pelinho. Achei que era percarbonato, mas não é não. Tem que limpar, ó. Inclusive o Fernando, ele fala que... Para limpar o dispense, a gente puxa a gaveta para frente. E liga o ciclo rápido. Está limpinho, está vendo? Aqui também eu vou deixar aberto. Ó. Aqui também está limpinho. E pronto. E outra da questão da durabilidade. Ó. Desligou. Fechou. Assim vai conservar ela muitos anos. Muitos mesmo. Agora eu vou dar um jeito de terminar de ver a novela que está em intervalo, né? Vou fazer janta. Vou tomar um banho. Vou lavar a cabeça. E assim vai seguindo. Ai. As coisas que eu tenho que fazer. E vocês me esperem que eu já já estou de volta. Tá. Tá.